Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Lucas capítulo 17. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. E disse aos discípulos. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e sínge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, Dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samária e da Galiléia, E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, Os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse, não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem o voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, e vai, a tua fé te salvou. Até aqui. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, a palavra que Deus traz nesta tarde, Ela nos adverte sobre vários assuntos, Que são de grande importância para a salvação da nossa alma. No primeiro momento, o Senhor destaca sobre os escândalos, E quando Ele fala escandalizar-se, Ele traz aqui, irmãos, A mensagem do que nós encontramos em Cristo, O nosso modelo. Se somos cristãos, Se trazemos em nós a imagem do Senhor, Tudo aquilo que nós procedermos, Contrário aos ensinamentos que vieram pelo Senhor, Traremos nele o escândalo daquilo que nós professamos enquanto fé. E o mundo não trará e não verá em nós, Aquilo que o Senhor e que o próprio apóstolo nos ensinou, Seriam meus imitadores, Como eu sou de Cristo. Ou seja, no momento em que as nossas obras não correspondem com o Evangelho, Com os mandamentos da palavra, Nós trazemos o escândalo para dentro de nós, E aqui o Senhor disse de forma muito clara, Ele deu alguns exemplos muito extremos, Para que nós pudéssemos entender a importância disto aqui. Teria melhor que tal homem amarrasse no seu pescoço um mó de atafona, Atafonas são aquelas rodas que se usava para os grãos na antiguidade, Rodas de pedra pesadas, E se lançasse ao mar, Do que fazer tropeçar um dos pequeninos. Ou seja, irmãos, Aqueles que buscam a Cristo, Salvar sua alma. E em nós não encontra aquilo que espera-se como obras de um cristão, Escandalizando-se em nós, Melhor seria que nós assim procedêssemos, Do que trazer em Cristo um escândalo, E fazer um dos pequeninos do Senhor desviar-se do seu caminho. Por isso, nesta palavra, o Senhor nos orienta, Para que cada um de nós, dentro da doutrina e do Evangelho, Possamos cuidar das nossas obras, E fazer com que, Não que sejamos modelo, Porque nós não somos modelo de ninguém, Mas que tenhamos o exemplo, O nosso modelo é Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Se nós fizermos um desses pequeninos tropeçar, Que fim triste será o nosso? E esta palavra nos encaminha, Para a salvação da nossa alma. Porque, quando ele fala sobre estas obras, E na sequência ele traz o poder do perdão, Nós temos que, irmãos, Nos atentarmos para este mandamento, Que é o exercício do perdão. E, muitas vezes, Nele, Nós tropeçamos, E achamos que tudo está bem. E, quando o Senhor diz aquilo no perdão, Quando perguntaram para ele, Quantas vezes, numa outra parte, Pedro perguntou para o Senhor, Quantas vezes devo perdoar o meu irmão, Que pecar contra mim? E ele já colocou sete vezes, Querendo já, Relevar a resposta do Senhor. O Senhor disse para ele, Não digo sete, Talvez naqueles segundos, Ou milésimos de segundo, Ele deve ter sentido contente, Pensando, Sete foi muito. Mas o Senhor disse, Eu digo setenta vezes sete. Glória ao Senhor. E sobre o perdão, Irmãos, Que é a palavra desta tarde, Tenhamos claro isto aqui. A nossa salvação, A nossa salvação foi proclamada, Pelo perdão dos nossos pecados, Mas muitos não chegarão a Deus, Não pelos seus pecados, Os quais foram perdoados, Mas por não ter perdoado, Aqueles que o procurou o perdão. Isso é pesado, Isso é pesado, E o povo está esquecendo disso, Porque perdoar é exercitar o amor, Perdoar é exercitar a caridade, Perdoar é ser cristão. Glória ao nome santo do Senhor. E o fundamento disso, Está dentro da palavra, Se perdoar diz aos homens, As vossas ofensas, Deus os perdoará. Mas vem na sequência, E vocês não perdoarem, O Senhor não os perdoará. Lá em Mateus, Na oração que o Senhor nos ensinou, Diz, Que o Senhor nos perdoe as nossas dívidas, Como nós perdoamos aos nossos devedores. E se nós não temos o perdão no coração, O Senhor diz bem claro na palavra, Quando estiver com seu adversário, Acerta-te um acordo com ele, Enquanto estiver no caminho, Para que não seja o caso, Que seja levado ao juiz, E do juiz ao rei, E tu seja lançado na prisão. E quantos que estamos neste mundo, Vivendo debaixo de um peso na nossa alma, No nosso coração, Sofrendo amarguras, Rancores e enfermidades, Que nos tomam, Por estarmos presos, Numa prisão, Só pela falta, Do exercício do perdão. E hoje, Deus manda esta palavra, Você quer libertação? Perdoe! Glória ao nome do Senhor! Quer ser liberta? Quer ser liberto? Quer que entre na tua casa, A paz, Novamente venha a reinar, Olhe bem para o teu coração, E veja, Se dentro dele não há, Em algum momento, A falta de perdão, Por alguém que te procura. Irmãos, Esta palavra, Ela requer de nós, Muita atenção, Porque irmãos, Fomos perdoados por Cristo, Numa outra parte, A palavra diz, De um Senhor, Que chamando um dos seus servos, Que lhe devia, Uma grande quantidade, De ciclos de ouro, Ele disse para ele, Que lançasse ele na prisão, Vendesse ele, Sua mulher e seus filhos, E aquele servo, Humilhando-se, Pediu perdão, E o seu Senhor, O perdoou, E logo em seguida, Aquele que foi perdoado, Pegando no pescoço, De alguém que lhe devia, Cem denários, Dizia para ele, Me pago o que você deve, E os conservos, Vendo, Não se conformaram, Com aquilo, Porque a dívida dele, Para o seu Senhor, Era impagável, Aqueles ciclos de ouro, Era uma fortuna, Que o homem, Segundo o que se diz, Nas escrituras, Como algo, Como duzentos mil anos, De trabalho, Não pagaria, E cem denários, Três meses e poucos, São cem dias, Ele foi perdoado, De uma dívida impagável, E não perdoava uma, Que trabalhando, Aquele homem lhe pagaria, E quantos que fazem isto? Cristo nos perdoou, De algo impagável, Do pecado, Que foi trazido ao mundo, E da condenação, Da morte eterna, Não tem dinheiro, Que pague, E um irmão, E uma irmã, Chega para você, Por uma ofensa, Ele te diz, Me perdoe, E você diz, Não perdoe, Eu tenho a razão, A tua razão, Vai tirar você, Do caminho da salvação, Glória ao nome do Senhor, Mas se esta palavra, Hoje, Alcançar você, Santo é o Senhor, Sairás daqui, Um pouco mais crente, A tua casa, Será visitada, Porque quando, Exercita-se o perdão, Sai da prisão, Que foi colocada, Pelas suas próprias mãos, Irmãos, Esta palavra do perdão, É tão pesada, E séria, Que os apóstolos, Que seguiam o Senhor, Que estavam no caminho, Com ele, Vendo os seus sinais, Eles viram milagres, Irmãos, Eles viram obras, Que são, Para nós, Nos dias de hoje, Alguns poderiam chamar, De fantásticos, Esses testemunhos contados, O morto de quatro dias, Ressuscitar, O paralítico, Sair andando, O cego vendo, O surdo, O surdo, Passa a ouvir, O possuído, Por legiões e demônios, É na hora liberto, Aquele com 38 anos, Esperando uma libertação, Uma palavra do Senhor, E ele foi liberto, A filha de Jairo, A contar tantas obras, Que não a palavra, Sequer registra, Porque não caberiam, Mas quando o Senhor, Disse para eles, Perdoa, O teu irmão, Sete vezes ao dia, Aqueles que viram, Tantos milagres, Disseram assim, Senhor, Acrescenta-nos a fé, Tinha fé, Para curar, Tinha fé, Para ressuscitar, Os mortos, Mas pediu fé, Para perdoar, Glória ao nome, Do Senhor, Temos fé, Para pedir, Que Deus nos liberte, De enfermidades, Incuráveis, Temos fé, Para pedir, Que Deus abra, Portas, Que estão fechadas, Mas quantas, Mas quantas vezes, Nos falta, Perdoar alguém, Para que Deus, Cumpra um milagre, Na nossa vida, E hoje, Deus nos exorta, Por este conselho, O momento, Em que você, Perdoar, A obra, Chegará, Na tua casa, Glória, Ao nome do Senhor, Tenha uma mente, São, Coração, Limpo e puro, Que você possa, Por esta palavra, Irmão, Irmã, Deus sabe, Por que vem esta palavra, Para que nós, Saiamos deste santo culto, Leves, Libertos, Vamos congregar, E queremos sair libertos, Vamos orar, E queremos uma libertação, Na hora, Mas se nós, Não temos um coração, Preparado, Como poderemos, Nos achegar a Deus, Se Cristo, Seu Filho, Foi oferecido, Para nos perdoar, E quando estando na cruz, Ainda sendo lancetado, Olhou para os seus adversários, E disse para o Pai, Pai, Perdoa-lhes, Porque não sabem o que fazem, Aleluia, Mas eu não tenho força de perdoar, O Senhor te ensina por esta palavra, Veja o teu adversário, O teu opressor, Como alguém digno de misericórdia, Glória ao nome do Senhor, Porque esta palavra, Te fará crescer, Me fará crescer, Cresça por ela, E aquele que precisa do teu perdão, Ou a quem você precisa pedir perdão, Veja como alguém que precisa de misericórdia, E chega-te com a humildade, Depois desta palavra, E o Senhor te diz por ela, O que você está buscando, Depende só de uma obra sua, E não de Deus, Glória ao nome do Senhor, O que depende de Deus, Ele já fez, Nos perdoou, Perdão não é sentimento, Alguém diz assim, Eu não sinto, Perdão é decisão, Ou você perdoa, Ou não perdoa, Sentir, É amor, Misericórdia, Tristeza, Alegria, Isso são sentimentos, Perdão é decisão, Deus olhou para este mundo, Lamaçal de pecado, Charco horrível de lodo, E olhou e não vendo nada, Que o homem veria, Deus olhou no meio deste lodo, A tua, A minha, A nossa alma, E pegou como se fosse, Um lixo do mundo, E disse, Vou limpar, Vou perdoar, E vou salvar, Glória ao nome do Senhor, Veja a obra de perdão, E salvação que Deus fez, E nós, Na nossa razão, Não perdoa isso, Não perdoa aquilo, Porque eu tenho razão, Porque eu estou certo, Eu sou deste jeito, E essa é a minha natureza, E o Senhor mostra esta palavra para nós, E diz, A natureza de Cristo, Prevalecerá na igreja, Guarda esta palavra, Glória ao Senhor, Se estiver desligado nesta tega, Estarás desligado lá no céu, Irmão, A linha da palavra e do conselho, É o perdão e a misericórdia, Exerci, Temos isso, Para alcançar de Deus, Confiança com Ele, E a salvação da nossa alma, E a misericórdia, Nas nossas orações, É certo que esta palavra, Incomoda-nos, Por que que nos incomoda-nos? Porque a nossa carne, Não está preparada para isso, A nossa carne, Não está preparada para isso, Mas guarda isto aqui, Quando Herodes e Pilatos, Cristo chegou, Em Jerusalém, Os dois eram inimigos, E há tempos não se falavam, Mas está escrito na palavra, Que por e pelo interesse a Cristo, Se fizeram amigos, Dois homens que se tinham por poderosos, Na chegada do Rei da Glória, O verdadeiro poderoso, Fugiu a inimizade, E amigos se fizeram, Porque aonde chega Cristo, Não tem como prevalecer, O poder do mal, Se você receber esta palavra, Cristo entra no teu caminho, E o que está separado, O Senhor une pela força da palavra, Glória ao nome do Senhor, A falta do perdão, Separa matrimônio, Separa famílias, O amor ao dinheiro, Desune família, A briga pelas coisas terrenas, Desune famílias, Mas quando o perdão, A misericórdia entra, E a compaixão de Cristo vai, Ele une o que está separado, E nesta tarde, O Senhor vai unir, Muitas coisas que estão separadas, Por força do nosso adversário, Irmãos, pela força da palavra, Diz Deus por esta palavra, Não aqui, Um mero homem, Que está apenas transmitindo, Mas a força da revelação, E daquilo que o Senhor traz, Pela inspiração divina, Aonde está a confusão, Se crerdes nesta palavra, Haja paz, Haja paz, Revista-te, Daquilo que vem na palavra, Como força de Deus, Das armaduras do céu, Revista-te disto, E bem-aventurados, Serão os teus pés, Porque aqueles que anunciam a paz, São bem-aventurados, O Senhor te reveste hoje, Com esta palavra, Vai em nome do Senhor Jesus, Consertar o que está quebrado, E o Senhor te diz, Serás, Pois tomado por Deus, Em virtudes, E sobre a tua cabeça, Diademas de fogo, Cairá do céu, E não prevalecerá, As hostes espirituais, Da maldade, Nos lugares celestiais, Porque quem ganha, Com a desunião, É o príncipe das trevas, Mas hoje é anunciado, A perda dele, E o ganho de Cristo, Glória ao nome do Senhor, Que seja, Pois as famílias, Na terra abençoadas, E queira Deus, Que esta palavra, Toque o seu coração, Glória ao nome do Senhor, Irmãos, Irmãs, O que é que nós buscamos do Senhor, Pelas nossas orações, O que é que nós buscamos, Buscamos o perdão, Das nossas faltas, Todos os dias oramos, O Senhor nos perdoa, O que a irmã e o irmão, E você que está ouvindo esta palavra, Sentiria, Se quando você orasse, Deus falasse com você, Como voz humana, Para você ouvir, E dissesse para você assim, Filho, Você está me pedindo isso, Mas você errou ontem, E eu não te perdoo, Mas pai, Tu és a fonte do perdão, Eu posso ser, Mas a fonte se fecha para você, Já foram tantas as vezes, Que você fez, Não tem mais perdão aqui comigo, O que você se sentiria? Fale irmão, Isso aqui é para todos, Não pense o irmão, Que porque é um ancião, Ou um cooperador, Ou um presbítero, Que está pregando, Que tem privilégios, Se não perdoa, Não pode pregar, Se o coração, Não é um coração de paz, Como pode anunciar a paz? Como podemos orar, Chegar no santuário de Deus, E fazer uma oração, E fazer, Um pedido ao Criador, Se o nosso coração, Traz o rancor, Traz a desunião, Mas se o teu coração, Hoje, For curado, Desta enfermidade, O céu se abrirá, Na tua vida, E você se surpreenderá, Glória, Ao nome do Senhor, Alguém poderá dizer, Eu vim de tão longe, Eu queria ouvir uma palavra diferente, Eu vim buscar a palavra, E a palavra está focando no perdão, Senhor tem misericórdia, Você não lê o que está escrito aqui, Irmão, Qual o servo, Que sai a lavrar, Para sentar o gado, E voltando a ele, Chega-te, Aí senta-se à mesa, E diz para aquele, Prepara-te a ceia, Seja-te, Serve-me, Até que comido, E bebido, Depois comerás, E beberás tu, Porventura dá graça ao servo, Que lhe serve, Porventura faz o que lhe foi mandado, Creio que não, Aquele que é Senhor, Ele dá ordem, Tudo se faz, Nós, Quando fizermos tudo, Que nos foi mandado, Somos servos inúteis, Fizemos somente, O que devíamos fazer, Aqui quem decide é Deus, A palavra quem escolhe é Deus, E hoje é este conselho, Que Deus manda, O conselho do perdão, Da misericórdia, Da compaixão, Glória ao nome do Senhor, Pensa nesta palavra, Viva ela, E a tua alma viverá, Irmã, A tua casa está, Com alguma coisa que não caminha, Guarda isto aqui, Guarda esta palavra, Quando não perdoamos, O inimigo prevalece de alguma maneira, Porque abrimos uma porta para ele, Mas hoje por esta palavra, Lembra-se daquela passagem, A porta que o Senhor fecha, Ninguém abre, Aqui ele abre, Ninguém fecha, Esta palavra que é uma doutrina, Vem vindo como o azeite do céu, E Deus está anunciando pela doutrina, Que parece dura, Abrir uma porta, Uma porta de paz, Onde tem paz, Tem alegria, Onde tem alegria, Tem regozijo, Aonde tem regozijo, A tristeza não prevalece, A depressão não entra, O prejuízo vai embora, O adversário não consegue entrar naquela casa, Então tudo o que nós precisamos, Não está aqui no perdão e na paz? Está muito mais fácil do que você imagina, Glória ao nome santo do Senhor, Está muito mais fácil do que você pensa, Exercite a paz e o perdão, E o que não é do Senhor, Fugirá do seu caminho, Porque o homem, A sua natureza humana, A nossa natureza é esta, Veja o Senhor depois de pregar tudo isso, Entrando num lugar, Em Jerusalém, Encontrou numa aldeia, Dez leprosos, Que de longe, Eles clamaram ao Senhor, Dizendo, Mestre, Tem misericórdia de nós, Por causa da lepra, Não se aproximavam, Estavam longe, Mas sabiam que era o Senhor, E quantos que estão no caminho, Onde está o Senhor, Mas não estão perto dele, Por alguma lepra, Não a lepra que corrói a nossa pele, Mas a lepra de sentimentos, De amarguras, De rancores, E que não levam a nada, Porque esta vida é um vapor, Que se desvanece, E a qualquer momento um de nós vai, E o que nós guardamos, É o que vai ficar, Se você plantou, Rancor, Vai ficar aquele rancor, E será lembrado, Pela maldade no coração, Mas se plantar amor, Será lamentado a sua partida, Porque o teu amor, Será colhido, Porque a memória do justo, É eterna, Passará dias, Meses e anos, E vão ser lembrados, Aqui passou um irmão, Aqui passou uma irmã, Que por onde ele entrava, A paz prevalecia, Seu coração transbordava em amor, Então não importa só batizar, Não importa só frequentar igrejas, O que você precisa, Esses leprosos sabiam, É o mestre, Mestre, Todos eles chamaram, Tem misericórdia de nós, E o Senhor olhou para eles, E deu uma ordem, Ide, Mostrai-vos ao sacerdote, Quer dizer, Vai até a casa de oração, Ao templo, E eles foram, E foram libertos, E foram libertos, Um só voltou, Que era o estrangeiro, Menos esperado, Os outros se acomodaram, Eu pedi ao mestre, Ele fez a obra, Eu estou liberto, Glória a Deus, Veja que Deus, Não deu a eles a salvação, Corou a lepra, Através de uma ordem, Enviando eles ao templo, Que buscasse o sacerdote, Mas dos dez, O que voltou, Alcançou a palavra, De maior importância, Uma libertação, Maior do que a lepra, Levanta-te, Vai, A tua fé, Te salvou, Glória ao Senhor, É um detalhe, Tão pequeno irmão, Tão pequeno, Mas ele voltou, Para adorar o Senhor, Porque ele soube, Eu fui lá, Eu fui no templo, O sacerdote, Me lavei, Curei, Tudo isso aconteceu, Mas quem deu a ordem, Foi o mestre, Eu vou atrás dele, O poder não está aqui, O poder está nele, O poder não está aqui, O poder está em Cristo, Glória ao nome do Senhor, Você consegue, Depois desta palavra, Ter força, Para glorificar o Senhor, Não porque ele falou, O que você queria ouvir, Mas porque ele falou, O que nós precisamos praticar, O perdão, A misericórdia, O amor e a paz, Você consegue ser feliz, Ouvindo a doutrina, Do Criador, E perdoando a todos, Sem ressentimento, Esquecendo, E libertando-se, Dos rancores, Das amarras, De sentimentos carnais, Então a tua fé, Te salvará, Aqui está esta palavra, Que o Senhor disse, Quando eles disseram, Ah Senhor, Acrescenta-nos a fé, Porque para perdoar, Tem que ter mais fé, Do que para dizer, Ao paralítico, Levanta e anda, Milagre é bom, Mas entrar no céu, É melhor, Muitos viram milagres, Mas não estão com o Senhor, Mas quantos que não viram milagres, Mas perdoaram, E foram embora, Com o coração limpo, E aguardam a volta, Do seu Salvador, Irmão, Irmã, Famílias nesta terra, Neste mundo, Exercitem o amor, A caridade, Adorem a Deus, Sirvam a Jesus Cristo, Busquem o perdão de Deus, E perdoe a todos, Que te procuram, E aqueles que você ofendeu, Ou magoou, Ou que tem contigo, Algum sentimento, Coloca-te em ordem, De acordo a esta palavra, Para que esta palavra, Te alcance, E o Senhor libertando, E perdoando a todos, É maravilhoso, Mas volta aos pés de Cristo, E diga a Ele, Senhor, Eu fiz o que o Senhor mandou, Me sinto inútil, Porque não tenho poder algum, Se não só fazer o que o Senhor manda, O Senhor vai dizer para você agora, Por esta palavra, Servo, Bom servo, Boa serva tu fosse, Fizeste o que eu te mandei, Na verdade, Só o que eu te mandei, Inútil sim, Mas não esquecido, Inútil sim, Mas não abandonado, Entra para regozijar, Com o teu Senhor, Na glória, Da sua bendita palavra, É assim que Deus faz, Ele nos liberta, Com o remédio da palavra, E aos que alcançam, A libertação, Com o remédio da palavra, Ele dá o direito, De entrar no seu santuário, E alcançar dentro dele, A glória da sua presença, Bendito seja o nome do Senhor, O que você prefere, Que o Senhor te responda agora, Na tua causa terrena, Vou fazer um milagre, E só isto, Ou o Senhor dizer para você agora, Na tua alma, Eu vou curar as tuas feridas, E se tu sentirás a minha presença, E o que está lá fora, Deus proverá, Não sabemos o dia de amanhã, Como será, Planta-se, Não sabe o que vai brotar, Mas o que você está recebendo agora, Você sabe, Está se plantando o perdão, Porque você alcançou, Está se plantando o amor, Porque Deus te amou, Está se plantando a misericórdia, Porque Ele tem de ti misericórdia, Então se você recebe esta palavra, O Senhor te recebe, Dentro dela com misericórdia, Na figura desse único leproso que voltou, Volta aqui agora, Muitos, Querem crer no que Deus está falando aqui, Muitos até desligaram, Se deste culto e desta palavra, Não é isso que eu queria ouvir, E foram cheios de rancores e sentimentos, Porque não era o que queriam ouvir, Mas você suportou até aqui, Volta-te aos pés do seu Senhor, Porque o fim é melhor que o começo, E o fim Deus te fala agora, Na humildade da tua alma, Deus te perdoa, Deus te ama, E Deus te consegue de misericórdia, Glória ao nome do Senhor, Santo é o Senhor, Volta aqui, Glória ao Santo Senhor, Receba de Deus esta palavra, Que Ele disse naquele dia, Levanta-te, Vai, A tua fé te salvou, Falou isso, Porque o homem por certo chegou ao Senhor, E se inclinou em terra, Levanta-te, Ele não era paralítico, Ele estava leproso, E foi curado, Mas se humilhou aos pés do Senhor, E agora você tem uma grande oportunidade, Uma grande oportunidade da tua alma, Aqui presencial, E da onde está, Cada irmão e irmã ouvindo este culto, Nesta última oração, Inclina o teu Senhor, Pede a Ele o perdão, Se coloca pronto para perdoar, Esquece o mal que te fizeram, Porque as bênçãos na sua vida, Não dependem de quem te faz mal, Mas de quem te faz bem, Que é o teu Senhor, O pastor de Israel, Que é o teu pastor, E que nada te deixará faltar, Se os teus adversários, Fizer mal para você, Todos os dias, E Deus fizer o bem, O bem prevalece o mal, Mas se você fizer mal, Não alcançarás o bem, Planta o bem, O mal que vier, O Senhor guarda, O Senhor protege, O Senhor te defende, O Senhor guarda a sua seara, Guarda a sua hortinha, E o mal que vier, O Senhor diz, Aqui você não entra, Aqui tem um coração de paz, Aqui tem um coração consagrado, Aqui tem uma família de paz, Glória ao nome do Senhor, Pela paz desta palavra, Deste conselho na tua alma, Tu alcançarás o que o teu coração deseja, Glória ao nome do Senhor, Se a tua tenda recebe a paz, Te diz o Senhor, Não serás atingido, Por nenhum dardo inflamado, Do maligno, Nesta oração agora, Aproveite a oportunidade, Com Cristo, E diga Senhor, Eu entendi a palavra, Eu quero me salvar, Eu quero salvar a minha alma, Me perdoa, No perdão do Senhor, Te virá a palavra da salvação, E a ordem é essa, Levanta-te, Levanta-te, Glória ao Senhor, Esta palavra, Ela vem com uma força irmão, Com uma força impulsionadora, Porque a prova, A falta da misericórdia, A falta do perdão, Para quem perdoe, Para quem não pede, Vai nos amarrando para trás, Como correntes, Amarradas nos pulsos, E nos pés, E para andar, Você tem que dar um passo, E cansa, E dar outro passo, E cansa, Mas se hoje, Estas correntes, Foram cortadas, As mãos vai para o céu, Como aleluia, E gratidão, Liberta você, E o teu opressor, Santo é o Senhor, Que obras, Que Deus vai fazer, Por esta palavra, Glória a Jesus, Sabe o que Deus vai fazer, É como aquelas aves de rapina, Que alguém tendo, Uma plantação, Vê que foi feito um ninho, Vai lá e desmancha o ninho, Para que ali não dê, E não cresça mais, Aquilo que é mal, Para não vir comer, Dos frutos que estão, Naquela plantação, E o fim desta palavra, É isto, O Senhor passará agora, Nestas famílias, Aqui, Aí, Desmanchando os ninhos, Que o inimigo fez, Nas colunas, Da tua casa, Porque ele não vai, Pôr inimizade no menino, O menino tem um coração puro, Que é o que nós deveríamos ter, Briga aqui, Brinca ali, Briga aqui, Brinca lá, Dorme junto aqui, Sai lá, Vai para a escola aqui, Criança é criança, Mas adulto que se acha evoluído, Não faz o que a criança faz, Então ele faz o ninho, Nas colunas, Nos maiores, E põe lá, Faz o ninho, E o Senhor vem aqui agora, Com a vara do seu furor, Não contra você, Mas contra o inferno inteiro, E vai desmanchar os ninhos, Glória a Jesus, Você já viu, Aqueles passarinhos mais frágeis, Como uma pomba, Que quando vem um gavião, Ela se esconde, Pode observar, Onde tem várias pombas, Se um gavião sentar, Na ponta de um coqueiro, Elas se ocultam nos ninhos, Tudo escondidinho no meio das plantas, Elas percebem a presença do gavião, A hora que ele sai, Elas começam a voar, Cantar, Fazer o que foi feito, Para as asinhas dela, Serem felizes, E é isso que Deus fala, No final desta palavra, O Senhor está aprendendo aqui, As saposas, As saposinhas, Os ninhos do inimigo, Estão sendo desfeitos, E a ordem da palavra é esta, Pomba minha, Amiga minha, Minha imaculada, Sai para fora, Quero ouvir o teu canto, Aonde o ninho da discórdia foi armado, Mas aquele ninho que parece que não quebra, Seja desfeito em nome do Senhor Jesus, O tempo de cantar chega na tua casa, Canta alegremente, Um cântico de alegria, Santo é o Senhor, Porque o que o inimigo construiu, Já está sendo desfeito, Pela ordem da palavra, E os irmãos creiam nisso, Que tem famílias desunidas, Há muito tempo, Que hoje chegou o dia, Da paz ser pregada, Dentro da sua casa, Vai de encontro, E tu verás, Esta palavra se cumprindo, Pomba minha, Volta a voar, É tempo de cantar, O tempo de cantar chega na tega, Canta, O Senhor ouvindo o seu canto, Enviará sobre ti, As virtudes celestiais, Desta palavra, Deus seja louvado, Amém, Deixe o seu like, Inscreva-se no canal, Ative as notificações, Amém, Amém,